Galerinha do turma do canal Firegames, galera E dessa vez aqui, galera Postando mais um vídeo aqui De Clash of Clans Aqui, galera, tô no outro fã aqui Bordeada, tem um cara mexendo na minha conta Aqui pra gente aí Só vou falar da nova atualização do Clash Que tá acontecendo aqui, galera A nova atualização tá muito Top, galera, já lançou Um tempinho, só que preferi não falar Porque o Minecraft tá tomando conta Da minha vida, mentira É, foi simples Foi simples Que aconteceu Tem CV11 Agora no Clash of Clans É o que mais tem Agora dá pra ser doar feitiço No Clash, deixa eu ver se alguém Pediu aqui que tem feitiço Acho que não Dá pra ser doar feitiço A Bruxa Batão nível 3, ela invoca 5 esqueletos e verde 4 É, o servo vai até o nível 7 Parece agora Muita coisa, galera Eu vou mostrar pra vocês CV11 Galera, esse farm foi muito bom Agora que eu vim perceber Agora que eu vim perceber Agora o CV vai 25% de tudo que você tem Tipo, você tem 1 milhão É, no CV vai tá 250 mil É Show, galera Faz tempinho que eu não posto Clash aqui no canal Já foi Já foi, galera Pra ir em Arqueira Já foi Vou mostrar pra vocês as coisas aqui Deixa eu só acabar esse ataque O cara farmou 1 milhão aqui, né, galera O cara farmou 1 milhão Oh, ele ainda quis mais Ainda tinha feitiço de cura Eu nem tava vendo isso Galera, assim Que ele deu um bug aqui É bom Eu acho que ele acaba O depósito Se faltava aquele negócio do rei lá É, mas vamos mostrar agora pra vocês Ele farmou muito, né, galera Farmando 1 milhão Bom Galera, um feliz Natal, né Que já passou o Natal Um feliz Ano Novo aí pra vocês Galera Aí Fight Games tá desejando aí Feliz Ano Novo pra vocês em 2016 Muito bacana, galera É Não No próximo ano Quando acabar o ano Aí eu vou fazer um vídeo De todos os nossos melhores momentos Esse ano não dá Porque eu comecei muito Cima da hora Depois do canal Olha aqui, galera Ah, mas esqueci Tem novo nível no depósito Tem novo nível no depósito de ouro Aqui É de depósito de elixir A torre da zagueira Vai até o nível 13 A torre do mago Vai até o nível 8 É só que o grande guardião Só vai até o nível 20 Felizmente Este estudioso Em batalha veterano Procura tropas aliadas Para acompanhar na luta De flacos posteriores Reforçando que sua aura de vida Assume a forma Olha Ele tem várias coisas É Bom, agora Olha os 4 x bestas aqui na vila Vocês podem ver É que o cara É muito top mesmo Olha O servo aí Deixa eu ver se tá com o servo Servo nível 7 Veja aí, galera CV11 Laboratório Eu acho que aumenta agora CV9 Agora também tem Feitiço de gelo E também Tem feitiço de pulo E já tinha, né Agora libera Feitiço de gelo também E foi isso, galera Espero que tenham gostado Do vídeo De Clash of Clans Galera Farmou um milhão Cara, galera Foi um belo farm E foi isso Fique com os próximos vídeos E Tchau